Otávio Fala Tio Chico, boa noite, beleza? Tudo certo por aí? Um beijão, um abraço aí pra você Pra todo mundo que tá acompanhando a live Tio Chico, a mensagem que eu queria mandar aqui É mais uma reflexão mesmo Quero saber qual que é a sua opinião sobre Sua visão sobre esse assunto, não é exatamente uma pergunta em específico Que é sobre essa super inflação Que a gente tá vivendo hoje No preço dos veículos Tanto motocicletas Quanto carros A gente tá vivendo hoje um fenômeno que pelo menos Eu sou uma pessoa nova, tenho só 23 anos Mas eu nunca tinha vivenciado algo parecido Imagino que meu pai, nem meu avô tinha Que é o fato de você comprar um veículo Zero quilômetro hoje na concessionária E antigamente, o que todo mundo falava É que a partir do momento que você tirou ele da loja Já tá desvalorizado E o que tá acontecendo hoje é o contrário Você sai da loja, no mês seguinte Ele já tá valendo 4, 5, 6% a mais E todo mês vai tendo reajustes Todo mês o preço vai subindo E aí a minha pergunta é Onde é que a gente vai parar dessa maneira, Chico? Porque Eu até tinha mandado uma mensagem pra você Na semana passada Falando sobre a Tiger 900 E tudo mais Eu lembro que em dezembro Eu conversei com o vendedor Da Triumph Ela tava custando 73 mil A Rally Pro Agora já tá 78 Eu liguei lá ontem Assim, 5 mil reais Que subiu o preço em menos de 2 meses Onde é que você acha que a gente vai parar? E quando você acredita Que as coisas vão voltar ao normal? De você comprar um carro zero No mês seguinte ele vai desvalorizar Ao invés de valorizar Grande abraço Grande abraço, Chico Até mais Otávio, um beijo pra você Eu acho que você se enganou Em relação à vivência do seu pai e do seu avô Sim, eles já passaram por isso Nos anos 80 Seu pai deve ser dos anos 80 Você é jovem Mas seu pai acredita que seja jovem também Mas ele deve ter nascido aí na minha época Deve ser meu contemporâneo Deve estar aí entre 40 e 50 anos E eu sou de 78 Então eu vivi criança A fase da hiperinflação E eu lembro Do desespero que minha mãe tinha Porque quando você chegava no mercado No final do dia O preço já era diferente Pra mais Então nós vivemos sim a hiperinflação E na época Nessa época de inflação Existia o ágio Que retornou Nas concessionárias O ágio absurdo O carro era vendido Num preço da fábrica Sugerido Mas as concessionárias Elas tinham preços diferentes Porque existia o ágio Absurdo E o carro era muito caro Na época A gente teve aí Nos anos 90 Anos 2000 Até pouco tempo Antes dessa situação toda Que a gente viveu Global De pandemia Nós vivemos aí Uma maior acessibilidade A bens De alto valor agregado Carros Enfim Carro Moto E aí o que você está vivendo É um fenômeno Que Marcou essa geração Que é a sua geração Agora que está com 20 anos Jovens adultos Com certeza Marcou vocês Vocês vão ter um conceito Diferente de veículo Eu acredito que se isso continuar Até os nossos filhos Terão um conceito diferente Do que é veículo próprio Mas isso é um assunto Que rende muito Que é a questão Do que se fala De que Que você No futuro Você não vai ser dono de nada E vai ser feliz Os globalistas Falam disso E tal E eu sou totalmente contra isso Eu quero ter um carro Eu quero ter uma moto Eu não quero E eu quero ser feliz assim Eu não quero não ser dono de nada E ser feliz Eu não penso assim Porque alguém vai ser dono disso E poucas pessoas Serão donas disso E vão lucrar muito com isso Então eu quero ser dono De uma moto De um carro Eu quero ter minha moto Eu não quero compartilhar nada E não é um pensamento egoísta Nem um pensamento materialista Só não É um pensamento Que eu tenho capitalista Eu trabalhei Eu quero ter Eu quero poder limpar Lavar Vender Pintar E eu não quero compartilhar isso Com ninguém A não ser com alguém da minha família Ou quem eu desejar Então o futuro está caminhando Para veículos compartilhados Eu li recentemente que o Itaú Eu volto para o assunto Mas eu só quero mostrar o caminho Que você me perguntou O que vai acontecer Cada vez mais A gente está sentindo Um empurrão invisível Que é econômico Para veículos compartilhados Vocês estão percebendo Que tem eletrificação A Europa Já está empurrando A eletrificação Sem ter estrutura Os caras ainda Queimam o carvão Para poder ter eletricidade Mas querem ter eletrificação Então é uma coisa Muito a toque de caixa E veio do nada A partir de 2020 Com a pandemia Vamos eletrificar Aí vocês viram Uma reação em cadeia De todas as montadoras Não vamos nós fabricar Fabricar não É Investir em desenvolvimento Ou Desenvolvimento De motor Novos motores A combustão Vamos eletrificar Em X anos Ou uma década Ou cinco anos O que você vê A maioria das grandes montadoras Já fizeram isso Isso é uma jogada É uma jogada Porque eles estão Sendo pressionados Pelos governos Desses países europeus Enfim Tem todo um jogo Por trás A marionete lá Só que são Cordas invisíveis E a gente está nesse jogo A gente tem que ficar Muito esperto E eu não estou falando Como conspiracionista Como um doido Sabe Que está achando Que não está nada acontecendo Que está tudo acontecendo Que a gente não vê Porque tem uma conspiração Porque tem uns reptilianos Que estão aí Não é não Está acontecendo mesmo Recentemente eu li Que o Itaú Vai investir em veículos Elétricos Compartilhados Show de bola Mas qual a contrapartida disso A gente está vendo Que o carro A moto Também vai ter Vão ter várias Empresas aí Querendo entrar nessa questão De veículos compartilhados Motos compartilhadas Você vai pagar Uma mensalidade Como as bicicletas Do Itaú Que eu acho Ótimo Mas o que vai acontecer O veículo Ele vai ficar Tão inacessível E é esse o caminho Que a indústria Ela vai começar A deixar de vender Para a pessoa física E vai vender Para frotistas Veículos E aí esses veículos E aí vamos falar Já de veículo elétrico Não estou falando De combustão mais não E esses veículos Elétricos Eles vão ser vendidos Para frotistas Que vão colocar lá Em pontos Lá que você vai lá Pega o carro Para quem não viu Aqueles Renault Elétrico Que você vai lá Zoe Você desce em Guarulhos Vai lá Numa empresa Não vou dizer o nome Da empresa Você vai lá No aplicativo Vai lá Desbloqueia o carro Paga Bota no teu cartão De crédito É massa Show de bola Só que você tem que Deixar o carro No outro ponto Da empresa Ou seja Você não vai parar No teu lugar lá E largar no meio da rua Não pode Entendeu? Você tem que deixar Num ponto Pré-determinado Pela empresa Então acaba Não me atendendo Isso Mas no futuro Acho que você vai lá Largar o carro Em qualquer lugar Outra pessoa vai lá Acha o carro E você pega o carro E vai ter esse negócio De carro compartilhado Qual a grande vantagem Para as empresas? Ela vai ter uma receita Recorrente Então cada um vai pagar 200, 300 reais por mês E vai ter direito A rodar com o carro Sei lá X quilômetros Cara Isso não é legal Talvez Na minha visão De De quem nasceu No século XX Não seja legal Talvez Para o meu filho Que provavelmente Não vai ligar para carro Para moto Vai simplesmente Querer passar no cartão E se deslocar Talvez seja Uma nova geração Vai pensar nisso Mas o que eu enxergo É cada vez mais A gente vê estrangulando A venda de veículos Aqui no Brasil Vai voltando para o Brasil Para que fique cada vez mais Inacessível Eu estou percebendo isso E aí a gente vai chegar Num ponto Que não vai dar mais Para ninguém comprar carro O caminho também é Veículo por aluguel Você vai lá Você vai lá Pega um carro zero Paga um aluguel A combustão Volkswagen está fazendo isso Renault está fazendo isso Então Eu vejo Um Estrangulamento Para que O carro fique cada vez mais Inacessível De novo Eu fiz esse vídeo Ano passado Ou foi em 2020 Falando Que a gente estava voltando Aos anos 80 E eu estou sentindo isso Cara Eu estou sentindo tudo Parece que eu voltei Na minha infância Que tudo era mais difícil Tudo era mais inacessível Você ter Você comprar um queijo Sabe Um queijo mais caro Você comer mais Ter uma coisa mais gostosa Em casa Era mais caro Você tinha que abrir mão De muitas coisas Para você comer Uma coisa mais gostosa Era assim na minha casa Tá Você ter um pouco mais De conforto Para comprar um aparelho Ou um carro Era mais difícil Tá Eu estou vendo de novo isso E aí Eu acho que Cada vez a gente vai ter Restrição em relação Aos veículos E o futuro Cara O futuro é elétrico Então eu acho que A gente vai ter aí Dependendo da situação Econômica do país Vamos ter aí Veículos compartilhados E você Não vai ser dono de nada E vai ser mais feliz De acordo com os globalistas E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser se tornar um membro